E aí, por ali, transformando a Coreia pelo meio, a enfiada de bola com edição perigosa, abertura pela esquerda, não vejo mais nada, já tinha suído a bandeira, um lado, outro lado, assim, um bingão, esse aí, marcando o impedimento da seleção da Coreia, olha que lindo, deixa a força, tá com o título dele, e mais.